Foram prorrogadas as inscrições para o edital Dinamização Produtiva de Empreendimentos Solidários Liderados por Mulheres. O prazo agora vai até o dia 16 de maio. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, por intermédio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. O edital tem como objetivo promover o aumento da produção e renda, segurança alimentar e nutricional, além do consequente empoderamento feminino. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, Julieta Palmeira, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda, prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Bom dia, secretária. Bom dia, bom dia pra vocês aí da Tarde FM. Se o nosso edital, primeiro é um edital pioneiro, que nós estamos lançando, é pioneiro no Brasil, inclusive, que visa contemplar empreendimentos, arranjos produtivos, liderados por mulheres. Então, isso tendo em vista que já existia esse quadro, mas uma política econômica que tem levado a essa situação que nós nos encontramos, agravada pela pandemia, colocou as mulheres numa situação de grande, vamos chamar assim, grande impacto da retração da atividade econômica. Eu não atribuo isso apenas à pandemia, mas acho que é fruto também de uma política econômica, que privilegia determinados aspectos da economia em detrimento de outros. Como é o caso da própria indústria, mas diga aí. O foco do edital são mulheres, mulheres empreendedoras, agora com projetos voltados para a área rural? Explica melhor pra gente quem é que pode participar desse edital. Isso, então. O foco é esse mesmo que você está falando. Empreendimentos, arranjos produtivos, liderados por mulheres, mas não só mulheres da área rural. Na verdade, é uma parceria nossa com a CAR, né, que é uma empresa muito ligada a essa área rural, mas envolve tanto negócios e empreendimentos rurais, como também das, vamos chamar assim, comunidades periféricas, das grandes cidades, da própria região metropolitana de Salvador. Então, hoje, o conceito de cidade, ele é bem amplo, né, desde a Conferência das Cidades, né. Então, é um conceito bem amplo que envolve, hoje, áreas rurais, são caracterizadas como cidades, e também as áreas de comunidades periféricas, muitas delas têm uma forma de vida muito ainda rural, vamos chamar assim. Então, por isso, se ampliou bastante o Conselho de Cidade. Então, daí que nós consideramos que esse edital contempla mulheres, ou seja, empreendimentos, arranjos produtivos, formais ou informais, que estejam, o único critério, sejam liderados por mulheres, estando elas no campo, né, nas áreas rurais, ou em áreas urbanas, que exatamente são negócios que hoje é muito feito em função desses impactos da pandemia que eu estava falando quando você me fez a pergunta. Quais são as exigências para participar desse edital e qual o volume de recursos disponível? Quer dizer, o volume de recursos, ele é, de fato, são 3 milhões, né, de recursos, aí alguém pode falar, bom, mas aí é muito pouco ainda para isso, sim. É um projeto que nós consideramos que é um primeiro passo que nós estamos dando na linha de impulsionar esses negócios liderados por mulheres e voltados para incentivar, para fazer uma, vamos chamar assim, um grande incentivo à autonomia econômica e social das mulheres, que eu estou cada vez mais convencida que é um fator decisivo para o enfrentamento à violência de gênero. Então, o edital, ele, a primeira questão é que seja pessoa da Bahia, empreendimentos ou arranjos produtivos que estejam atuando aqui no estado da Bahia. Segundo, que sejam liderados por mulheres, porque muita coisa é feita por mulher, mas não necessariamente as mulheres estão participando das decisões dos empreendimentos, dos arranjos produtivos, do faturamento, do que destinar em relação a lucro, essas coisas. E terceiro, é gratuito, então não é, você não paga, é preciso que tenha um projeto, né, que tenha um impacto nessa área de busca da autonomia econômica e social das mulheres. Então, o edital, ele foi, nós prolongamos, havia uma procura muito grande, né, e nós consideramos que era muito importante que a gente divulgasse mais ainda, para que mais e mais pudesse chegar até mais e mais mulheres que estão com a frente de negócios, né, e que sejam arranjos produtivos formais ou informais, não entra aí, obviamente, negócios grandes empresárias, as mulheres empresárias, mas você que é MEI, você que tem um arranjo produtivo, que está se virando nos 30, né, nos 40, nos 50, como você pode fazer isso, pensar, e que está aí precisando necessariamente de complementar a renda da família com algum tipo de empreendimento, isso para nós é importante, sem dúvida vai contar, né, na apreciação, né, desses projetos. Então, tem que ter um projeto, um projeto que esteja voltado para fortalecer o empreendimento, o arranjo produtivo, fazer chegar isso com um impacto social, né, de uma determinada comunidade, né, projetos oriundos de associações, organizações sociais, né, que tem um impacto. Então, a região de quilombolas tem, normalmente tem associações, o mesmo pessoal da economia solidária, não só o artesanato, o artesanato, inclusive, já tem hoje um grande, que é a Secretaria do Trabalho, mas a gente vê de forma diversificada negócios de todos os tipos. Eu quero citar aqui, por exemplo, as meninas do game. Hoje, não sei, você ouvinte que está aí, eu tenho certeza que vocês aí do programa sabem, mas as mulheres são as maiores produtoras de games, né, de criação, né, de desenvolvimento tecnológico de games. Muitas delas, e eu tenho uma grande proximidade, a partir de uma parceria com o Instituto Goethe, precisam de espaços de, né, para que, de incentivo, de recursos, para que elas possam cada vez mais chegar no mercado de games. Estou citando isso para mostrar que vai desde a um artesanato, ou uma parte da área de alimentação, a uma área de desenvolvimento tecnológico, então é variado. É preciso que a gente, a atividade produtiva das mulheres deve ser em todas as áreas, não existir somente uma área que seja artesanato, costura, cozinha industrial, não que essas áreas as mulheres não devam estar, devem estar também, né, se são todas as áreas, mas a gente precisa ampliar. Então, esses são os critérios para a participação na digital, e que nós consideramos que tem um impacto importante, né, voltado para a autonomia econômica e social das mulheres, a gente começar a traçar esses caminhos. Secretária, esses investimentos, eles são a título de empréstimo, eles são investimentos a fundo perdido, como é que funciona a carência, caso seja na modalidade de empréstimo, para o retorno desses recursos? Não, não é um fundo de empréstimos, eu até penso em, essa é uma questão, existem em outros países, até isso, né, no Chile, por exemplo, eu já visitei, tem o fundo Esperança, né, que é um empréstimo a fundo perdido para as mulheres, a gente espera que a gente consiga chegar lá, né, a exemplo de outros países, inclusive da América Latina. No momento, esse aí, ele, esse edital, ele está voltado para uma transferência direta de recursos para um projeto. Então, a grande função aí é ter um projeto que uma comissão, que já está bem explícita no edital, o edital tem regras lá, né, vai julgar esses projetos de acordo com os parâmetros, né, já estabelecidos, e vai, eu sei que essa comissão vai ter muito trabalho, porque são muitos projetos, né, inscritos para contemplar esses projetos até o valor de 3 milhões. Tem projetos que são projetos de 50 mil e projetos de 100 mil, é metade, metade para 50 e metade para 100 mil. Então, a gente acha que você, com essa determinação do valor dos projetos, você termina buscando contemplar aquilo que nós queremos, temos que contemplar pequenos empreendimentos e também empreendimentos que, vai lá que o valor de 100 mil não é muito hoje, né, com essa inflação que está aí, mas, sem dúvida, já é uma coisa que pode ajudar a dinamizar um determinado organização social, alguma associação de mulheres, alguma cooperativa de economia solidária a fazer algum projeto que possa dinamizar o seu negócio, o seu empreendimento. A gente está conversando com a secretária de política para as mulheres, Julieta Palmeira, para a gente encerrar, secretária, essas mulheres que vão desenvolver o projeto, existe algum tipo de suporte do Estado com algum tipo de modelagem para a construção desse projeto, algum tipo de recomendação específica com treinamento, por exemplo, para o desenvolvimento ou isso tem que partir das empreendedoras, das mulheres que estão tentando pleitear o acesso a esse edital? Boa pergunta, gostei da pergunta. Nós estamos realizando oficinas para exatamente qualificar, porque muitos já têm experiência e outros não, as mulheres para esses empreendimentos, esses anjos produtivos formais ou informais para se candidatar ao edital. Então, nós já realizamos, fizemos uma primeira que foi uma maior, veio até muitas associações indígenas, por exemplo, e estamos fazendo na região metropolitana, aqui nos bairros do Salvador, diversas oficinas para que as organizações sociais possam se qualificar à elaboração do projeto, já que esse edital, ele obedece a uma legislação, né, que se chama Miroski, e que não é uma coisa tão fácil, assim, de cumprir esses projetos, mas não depende da gente isso, isso é uma legislação, né, que envolve as organizações sociais que queiram ter projetos contemplados pelo governo do Estado. São duas formas de o governo do Estado contemplar, né, associações, uma delas é essa questão dos editais, a outra são programas, né, que existem, e existe uma terceira ainda que é parte de emendas parlamentares, né, o parlamentar indica uma determinada associação e tem no orçamento da União uma parcela que é parte de emendas parlamentares, mas o Estado, o governo do Estado, ele transfere basicamente, né, impulsiona recursos para as organizações sociais por esses dois caminhos, né, mas sempre em cima de projetos que possam beneficiar as comunidades, né, que possam impulsionar, e eu acho, eu gosto muito desse projeto, eu acho porque esse projeto, ele, além de impulsionar os empreendimentos que tenham à frente mulheres, e isso é muito importante para uma sociedade que é desenvolvida, uma sociedade civilizada, estar homens e mulheres lado a lado nessa atividade econômica, como também pode contribuir com a autonomia econômica e social das mulheres, que eu falei antes, que eu considero hoje, depois de estar à frente da secretaria por, né, são sete anos que eu vou fazer à frente da secretaria, que eu considero como um fator decisivo para o enfrentamento à violência. A autonomia e enfrentamento à violência são questões que estão muito ligadas, além de políticas públicas que possam impulsionar isso. Muito bem, secretária estadual de Política para as Mulheres, Julieta Palmeira, falando conosco aqui sobre esse edital voltado para empreendimentos solidários liderados por mulheres aqui na Bahia, com um volume de investimentos de 3 milhões de reais, aliás, o edital já está disponível, está disponível pela internet, tanto no endereço mulheres.ba.gov.br quanto no car, esse car é car.ba.gov.br. Secretária Julieta Palmeira, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, seja sempre bem-vinda, até uma próxima, então. Obrigada, um ponto aí, eu vi que você estava falando sobre tornozeleira eletrônica, na Bahia nós temos já uma aplicação de tornozeleiras eletrônicas, inclusive, tornozeleiras eletrônicas disponíveis para a violência doméstica e familiar, por isso, juízes e juízas que estão nos ouvindo podem fazer essa opção de tornozeleira eletrônica para os casos de agressores de mulheres que envolvem uma determinada classificação de risco. Tá certo. Obrigada a vocês, ouvintes, e a vocês aí do programa da Tarde FM. Obrigada, gente. Muito obrigado mais uma vez, agora 7h48 na Tarde FM. Tarde FM e o Tarde FM e o